Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos começar pela análise aos fatos acontecidos no debate realizado pela Rede Globo neste dia 28 de outubro de 2022, faltando, portanto, menos de dois dias para a votação do segundo turno das eleições, disputada ferrenhamente entre Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em vários casos, em vários escândalos de corrupção praticados durante os seus governos. E quem foi permitido pelo Supremo Tribunal Federal após um ato jurídico de descondenação por conta de mudança de endereço, que no caso deveria ter sido julgado em Brasília ou São Paulo e foi julgado em Curitiba. Então houve aí uma apreciação da formalidade processual em detrimento do material. Então ele está concorrendo às eleições presidenciais contra o atual presidente Jair Bolsonaro. É uma das eleições mais disputadas de todos os tempos da história do Brasil. E nesse debate o tema principal foi exatamente a corrupção. Falou-se também sobre economia, sobre vários outros assuntos, mas a corrupção foi o tema principal. E Lula deixou de responder aos questionamentos do presidente sobre corrupção em várias oportunidades, limitando-se a dizer que foi inocentado pela Corte Suprema do nosso país. Eu peço que você deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Vamos inicialmente verificar as minhas anotações sobre esse debate que foi extremamente acirrado na Rede Globo de televisão com a intermediação, entre aspas, do William Bonner, que ficou claro o tempo inteiro, como sempre ficou, ao longo de todos esses anos, três anos, dez meses, que ele tem um lado que é exatamente o lado do ex-presidiário em liberdade. O debate da Rede Globo é o último debate do segundo turno e teve como temas mais explorados exatamente a corrupção e a economia. O presidente atual acusou Lula de deixar o rombo bilionário nas contas públicas e de mandar R$ 400 bilhões para investimentos em países como Cuba e Venezuela. O presidente citou, inclusive, o caso de que Caracas, capital da Venezuela, tem metrô, enquanto que Belo Horizonte, aqui no estado de Minas Gerais, não tem porquê. O PT, ao seu tempo no poder, privilegiou obras em outros países, em países comunistas. E falou também sobre o pagamento dos empréstimos feitos à Cuba, o dinheiro do país indo para Cuba. Foram enviados, três de vocês, bilhões de reais para construir um porto em Mariel e outras obras de infraestrutura no país cubano, na ilha caribenha, comandada desde 1959 por uma ditadura comunista. E o pagamento desses empréstimos à Cuba, feito na forma de charutos cubanos, foi esse o compromisso que Lula, quando o presidente da República, fez com os cubanos de acordo com o presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente petista Lula não respondeu às acusações e não respondeu em nenhum momento a essas acusações que foram feitas pelo presidente. Não fez nenhum esclarecimento e passou o tempo inteiro repetindo que tudo isso era mentira, muito embora ele tenha sido condenado por esses crimes e alguns dos elementos que foram condenados junto com ele fizeram a chamada colaboração premiada e tiveram que devolver valores que chegam a quase 90 bilhões de reais, de acordo com autoridades da extinta Operação Lava Jato. Bom, Lula fez as suas acusações, disse que Bolsonaro foi negligente durante a pandemia e que não teria comprado a vacina no tempo certo. Disse ainda que o presidente reduziu durante a pandemia recursos para o programa Farmácia Popular. O presidente Jair Bolsonaro reagiu dizendo que a redução foi praticada pelo Congresso Nacional. Quer dizer, ele jogou para os deputados, ele disse, olha, não foi o governo federal, quem reduz é lei, quem faz lei é o Congresso Nacional. Sobre o imunizante, ele disse que não havia disponibilidade para comprar a vacina. No início da pandemia ainda havia testes e praticamente todos os procedimentos estavam sendo testados e não faria nenhum sentido adquirir vacina naquele primeiro momento, porque não havia no mercado. Tão logo as vacinas surgiram, foram testadas e a sua eficácia comprovada, o governo federal disponibilizou prontamente os recursos para comprar de acordo com o presidente. E disse mais ao final desta fala, se você, Lula, tomou vacina, agradeça a mim pela aquisição da vacina. Uma outra questão que foi levada ao debate foi exatamente a questão do senhor Roberto Jefferson. Foi o caso do Roberto Jefferson, domingo, ele foi preso depois de ter atirado contra policiais federais. Ele fez uma fala infeliz contra a ministra Carmen Lúcia, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Alexandre de Moraes, que é hoje o homem mais poderoso do Brasil, mandou prendê-lo. E aí ele reagiu atirando contra policiais militares. O ex-presidente Lula associou a imagem de Jefferson ao presidente Jair Bolsonaro, no que Bolsonaro prontamente reagiu dizendo que o Roberto Jefferson foi parceiro de Lula no escândalo do Mensalão e que Lula teria repassado dinheiro vivo, juntamente com o Zé Dirceu, que na época era o ministro-chefe da Casa Civil, para Roberto Jefferson fazer a compra de parlamentares junto ao Congresso Nacional. Bolsonaro afirmou ainda que Lula fez grandes obras em outros países. Acabei de falar sobre o exemplo da Venezuela e também um rombo de 900 bilhões de reais na Petrobras, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro. Mas eu quero falar aqui também sobre as análises que foram formuladas pela própria imprensa. Tem aqui o site O Antagonista, que eu leio e acompanho diariamente, onde eles fizeram algumas anotações, e eu até chamo aqui a atenção, para dois temas que foram tratados no debate, que foi uma declaração do presidente Jair Bolsonaro de 1992, em que ele defendia o uso da pílula abortiva como política de saúde na época. O presidente confirmou a sua fala, mas disse que com o passar do tempo mudou de ideia, porque faz exatamente 30 anos que ele fez essa declaração. Foi o que ele disse. Foi o seguinte, 30 anos atrás eu dei aquele discurso, eu posso mudar, mas você há poucos dias falou que as madames iriam fazer essa prática lá fora, e aqui as mulheres faziam outras coisas. Você é abortista convicto, Lula? Assume que você é abortista convicto e que não tem nenhum respeito pela vida humana? Falou-se também sobre a questão da aquisição de Viagras, o ex-presidente Lula, disse que você comprou, Bolsonaro, 35 mil caixas de Viagra para dar às Forças Armadas. Explica o porquê. Se o povo não tem faldão geriátrico para as pessoas mais velhas de idade, que você retirou, declarou o ex-presidente. Bom, Bolsonaro disse que o Viagra é usado para tratamento de próstata. E perguntou a Lula, você não usa Viagra? Então o debate foi mais ou menos nesse caminho, foi mais ou menos nessa direção, um confronto acirrado, embora eu acredite pessoalmente que essas questões não contribuam absolutamente para mudar mais o voto de ninguém. Quem já está definido, já está definido. De todo modo, é sempre importante a gente relatar, é sempre importante a gente trazer aqui. Fui indagado, por exemplo, sobre a questão do segundo turno aqui no Piauí. Muita gente me perguntou o que é que... Eu digo, olha, eu acho que os votos estão aí. Não acredito que deva haver muita modificação no que já aconteceu no primeiro turno em relação ao candidato do PT. Já com relação ao candidato presidencial, que é a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, deve haver uma modificação para mais. Por quê? Porque o presidente, ele esteve no Piauí. Sua mulher, Michele, esteve no Piauí. Um grupo de jovens liderados pelo jovem deputado federal eleito, que é vereador em Belo Horizonte, o Nicolas Ferreira, esteve no Piauí para a mobilização da juventude, para a mobilização da população em geral, Então, houve movimento, sim, do presidente no segundo turno, aqui no Estado, enquanto que o ex-presidente Lula não apareceu por aqui. Eu, inclusive, estou citando aqui ex-presidente porque a gente tem determinação das autoridades competentes para não chamá-lo pelo nome, para não chamá-lo pelo que ele verdadeiramente é. Sob pena de acontecer isso aqui, com o que aconteceu com a Jovem Pan, o afastamento de jornalistas como Augusto Nunes, como Guilherme Fiuza, comentarista Ana Paula Henkel, enfim, vários deles foram afastados exatamente porque chamaram Lula pelo nome. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Um grande abraço a todos, eu sou Tony Rodrigues e aqui, Além da Notícia. E aí E aí E aí Obrigado.